Boa noite canal, vou ensinar vocês aqui, tostar o camarão é uma coisa fácil de fazer, com certeza, mas vocês que estiveram nos assistindo vocês vão ver aqui como é que coisa rápida, coisa rápida de fazer o que vocês imperou aí, limão, sal, cimento do reino, não pode botar muito sal não pode, com certeza se não, vai ter uma surpresinha também no dia dos par, né amor com certeza, vai fazer uma comida que ele não vai falar, vai ser surpresa, fica aí na expectativa o camarão já está aqui, o peixe também já vai vir, então me aguarde canal, vai ter uma surpresa vocês estão me cobrando peixe, né amor, fala, é, estão me cobrando peixe, falaram, peixe canjica é, e canjica virou o que? Cadê o peixe? Virou canjica agora vocês vão ver, vocês vão ver a realidade, agora vai ter o peixe isso, é a surpresa, vocês me aguardam, me aguardam com certeza vai mexendo aí amor, vou mostrar como é que é vocês me aguardam para vocês verem, vai ser uma surpresa tá vendo aqui, ó, como é que fica, uma delícia, ó, com limão, tempero com limão, pimenta do reino, sal a gosto uma batatinha doce, uma batatinha doce aqui, ó, ó, só que benção como é o camarão, para ver como é que está bom olha só que benção de camarão, olha só hummm, delícia, delícia de camarão, que delícia, vocês tem que ver, tem que ver aqui a cor do camarão delícia de carros calinhos camarão, camarão cinza, ele fica vermelhinho, ó, olha lá na panela, vê lá na panela, aqui, ó, aqui, ó camarão graúdo, me aguarda, delícia de carros calixto vai ter uma surpresa, ó, eu e dona Márcia, estamos aqui, preparando para vocês uma verdadeira surpresa para vocês não pode fritar muito, ficou vermelho, vai tostar a tira, senão fica duro, gente vou comer o meuzinho aqui, junto com meu esposo hummm, ó, delícia o camarão pode, meu amor é, eles falam que o camarão está caro para o suçu, mas não está não, tá, aqui é o camarão R$30,00 o fio, graúdo, lá em Nova Iguaçu, naquela fecharia que tem perto da C&A é perto da rua da C&A isso, tá bom, né ó, conto com vocês, né, me aguarde que tenho uma surpresa para vocês me aguarde delícia de Márcia Ferreira, beijo tchau, boa noite, fiquem com Deus tchau, 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 tchau